Falar daquela tempestade de areia, né? Nossa, aquilo foi, não? Que aconteceu. Olha, a gente... Você assistiu o filme A Múmia? Assistiu o filme A Múmia? A Ana assistiu no cinema, né, Ana? Eu assisti. Ai, que medo. Foi no cinema com o namorado, assistiu A Múmia, saiu de lá sem saber o final. Por quê? Mas por que você foi assistir A Múmia e não sabia o final? Me explica. Pega o microfone. Você não sabe explicar o final do filme A Múmia? O que que aconteceu? Dormir. Ai, é um filme bem pra dormir. Sei, é. É, dormiu, Maria. Ela dormiu e não fica nem vermelha. Olha a cara dela, ó. Dormiu. Cara de pau. Olha isso, gente. Deus. Olha. Meu Deus. Cidade de Ribeirão Preto, Franca, região ali. Olha que loucura. Neto, foi uma imensa tempestade de areia que atingiu várias cidades do interior aqui de São Paulo, viu? Isso foi gerado pelo período muito seco e, olha, chegou até Minas Gerais e, claro, trouxe medo pra população aí. Teve rajadas de 100 km por hora, né? Foi realmente assustador. Olha essa imagem. Não, assustadora, sem dúvida. Olha isso, a cidade ficou... O clima mudou, né? E olha como é que ficou durante o dia. Nossa. Por volta das 15 horas. Foi 15 horas. Olha como é que ficou noite na região de Franca, Ribeirão Preto. Olha, foram... Foi no domingo, né? Que atingiu aí. Meu Deus do céu. Foram várias cidades atingidas. Impressionante mesmo essas imagens. Alguns dos municípios atingidos foram Presidente Prudente, Franca. Olha. Jales também foi atingido. Arassatuba, Barretos. Ó, Barretos é até perto da gente aqui, né? Mais ou menos, Marcos. Arassatuba, mais ou menos. Bem menos do que mais, mas bem longe. Barretos. Não, mas não é tão longe, né? Mas é famosa. Mas é mais próximo do gente. É mais próximo do que Ribeirão Preto, é verdade. Borborema, Piranjuba. Olha a Piranjuba, gente. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha lá, velho. Olha lá, Cachoeira. Tá doido, Cachoeira. Corre daí, meu filho. Olha, gente. Meu Deus do céu. Você está doido. Eu não lembro ter acontecido isso. Olha, até bem escuro mesmo o momento que tomou ali entrando na cidade. Eu não me lembro de uma situação como essa. Aqui em Piracicaba, é. Aqui em Piracicaba, ficou tudo meio amarelado, né? Agora, denso. Olha como é que ficou. Você perdeu. Perde até a visão do carro da frente, gente. Dá uma olhada. Meu Deus. Está muito... É a natureza dando o recado, né? É a natureza falando, não está legal. Vou amareirar que não está legal. Que dá medo, né? E outro vídeo também, Neto, que é impressionante. Até a gente mostrou umas semanas atrás, aquele redemoinho de fogo. Nossa. Agora, no Pantanal, dessa vez aí, essa imagem. Olha, os moradores capturaram. Gente, olha isso. Não, eu quero que vocês prestem atenção. O morador vai falar aí. Mas tem fogo no meio. Dá uma olhada. Olha isso, gente. E o fogo, esse redemoinho, leva um fogo de um lado para o outro. Olha aí, gente. Olha lá. Quase 100% acero feito. Um negócio menor que esse, lógico. Veio. Acabou com o nosso serviço de dois dias. Olha que horror. O negócio não é brincadeira, não. Dá uma olhada nisso. Ninguém acredita nisso. Ele leva um fogo de um lado para o outro. Se contar, ninguém acredita. Olha lá. Também que está alto o fogo. Impressionante essa imagem. E vai incendiando, né? O que é isso, cara? Plantação. O que é isso? Muito feio. Muito feio mesmo. Concordo com o amigo aí. Redemoinho de fogo no Pantanal. Alto Grossense. Que desespero, né? Fala a verdade. Que desespero que dá.